Olá pessoal, hoje a make é árabe, tá? A primeira make árabe que eu faço e é especial para o canal da Mila Cabral, vice feminino, que eu adoro. Ela fez o convite, fiquei super feliz. Se você está me assistindo no meu canal, visite o canal da Mila, é vice feminino, aqui no YouTube. Mila, é uma honra estar aqui com você hoje no seu canal, um beijo enorme para você, eu gosto muito, 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 muito de você, eu quero que a nossa amizade virtual não se acabe nunca. A Mila, gente, é uma pessoa de uma personalidade única, sabe? Ela é extrovertida, alegre, engraçada, ela é linda, talentosa, te adoro, Mila, te adoro mesmo, você sabe disso. Um beijo e vamos lá ao tutorial. Então, o primeiro passo eu vou passar um fixador de sombras, vou usar o meu da NYX, esse é o 01, ele é branquinho, tá? E vou passar em toda a minha pálpebra, tá? Então, passar um fixador em toda a pálpebra e vou passar aqui embaixo também. Gente, a raiz dos cílios, tá? Então, agora eu vou pegar meu jumbo da NYX, na cor preto, tá? O black, black bean. Se você não tiver um jumbo preto, você pode usar um delineador em gel, como sua base, tá? Um delineador em gel preto, ou um lápis preto mesmo, tá? Para fazer sua base de sombra. Eu vou bater ele assim, olha, na minha pálpebra móvel. E vou pegar um pincelzinho assim, um pouquinho fofado, e vou espalhar esse jumbo preto aqui, ó. Vou até o côncavo. Fizemos a base aí, vamos passar também embaixo aqui, gente, a raiz dos cílios. Agora, gente, eu vou pegar uma sombra preta, opaca assim, tá? Bem opaca. Com o pincel mais afofado. E vou passar bem em cima de onde eu passei essa base preta aqui, tá? E vamos esfumando. Fazer um efeito bem esfumado. Tá? Aqui nós vamos fazer aquele V aqui na ponta, ó. Não, vamos deixar só esse cantinho aqui mais clarinho, tá? Que nós vamos aplicar outra cor ali. E com o outro, o pincel mais chanfradinho, eu vou pegar a cor preta. O mesmo cor preta eu vou passar aqui embaixo, ó, e dar uma esfumada. Agora eu vou pegar a minha paleta de 88 cores cintilantes, 88 cores shimmer, tá? E vou pegar essa cor verde aqui, ó, um verde musgo, musgo mesmo. Vamos usar só um pouquinho desse verde, tá? Com o pincel mais achatado, assim. E vou pegar só um pouquinho mesmo. E vamos espalhar bem aqui, ó. Nesse cantinho aqui. E dou uma espalhada com o dedo. A gente nem quer que esse verde apareça muito, mas nós vamos misturar ele com o dourado e vai ficar uma cor bem linda. As maquiagens árabes, eles misturam muitas cores. Às vezes você nem sabe que cor que eles usaram. Aí espalhamos o verde aí, ó. Junto com o preto. Só no cantinho aqui, ó. No canto interior. Tá? Agora, eu vou pegar essa cor dourada aqui. Essa cor bem dourada aqui, hein? Com o mesmo pincel, tá? E vamos passar bem no cantinho aqui, ó. Pra dar uma iluminada e pra misturar com o verde. E agora, eu vou pegar um pigmento da NYX. Vocês encontram lá no Flor de Menina, tá? São lindos os pigmentos da NYX. E esse aqui que eu vou usar é o Yellow Gold. Com o mesmo pincel. E vou passar bem aqui no cantinho, ó. Só aqui no cantinho mesmo. Agora, nós vamos marcar o côncavo colorido. Gente, vocês não quiserem usar essa cor verde? Vocês podem... As cores que eu tô usando, vocês podem trocar. Mas essas cores aqui que eu tô usando são bem populares nos looks árabes. Então, eu vou pegar essa cor aqui, ó. É um laranja, tá? Mas é um laranja com fundinho rosa. Mas é laranja. E vou pegar com um pincel, tipo um pincel lápis, assim. E vou começar a aplicar bem em cima do côncavo aqui, ó. Bem em cima, nas bordas daquele preto. E a gente aplicou. Aí eu vou esfumando. Mais um pouquinho. Agora eu vou iluminar a sobrancelha com um pincelzinho, assim. Mais grandinho, tá? E vou pegar essa cor aqui, olha. Dessa paleta da Runway Collection, da NYX. É a número 7, a Versus. Eu apaixonei com essa paleta, tá? Eu vou pegar essa corzinha aqui, olha. Ela é bem cor da pele. Um pouco mais clara que a minha pele. Bem discreta. E vou passar aqui, ó. Bem debaixo da sobrancelha. Vou dar uma iluminada. Mas vai ficar bem discreto. Agora eu vou pegar um pouquinho mais de preto, com um pincel de esfumar, assim, tá? Com aquela cor preta, opaca. E vou passar aqui no cantinho e ir esfumando mais um pouco. Vou misturando com esse verde aqui, ó. A gente quer mais preto do que qualquer outra cor. E a gente vai trazendo pra dentro, olha. Esfumando bem. Dando rodadinhas, assim, ó. Vamos trazendo pra dentro pra tirar um pouquinho desse verde. Aproveite pra misturar com preto. Aí vai dar uma cor bem bonita. Vou pegar um lápis preto da MAC, tá? Esse é o Smolder. Bem pretão. Vamos delinear a linha d'água, em cima e embaixo. A gente quer que o olho fique bem preto, bem dramático, né? Porque é árabe. E esse look também pode ser usado pra vocês dançarinas, dança do ventre, tá? Agora eu vou pegar o meu delineador em gel da Stila, preto, tá? Com o meu pincelzinho da Sigma, que eu amo. E vou delinear em cima e embaixo. E vou delinear em cima e embaixo. Vamos pegar e puxar bem aqui, olha. Dá uma puxadinha aqui, bem fora de onde está a sombra, tá? Você vai seguir aqui. Aí você compara com o outro lado, que está do mesmo tamanho. Fazendo um delineado mais grossinho. E aqui dentro, olha. Embaixo, nós vamos encontrar ele. Pra ficar mais dramático ainda. Aqui no cantinho. Acho que eu vou ter que dar o mais um, pra vocês verem direito. E, ó. Dá uma puxadinha pra dentro. Não se preocupe se borrar um pouco, depois a gente passa o corretivo. Vemos? Fizemos o delineado. E, ó, esqueci! Tem que fazer a pontinha aqui também de fora, ó. Igual eu fiz esse lado. Fizemos pra cima e vamos puxar pra baixo. Vou pegar bem aqui, onde eles encontram, e vou dar uma puxada pra baixo. Aí, no meio desse puxado, nós vamos aplicar um pouquinho de jumbo branco. Porque aí nós vamos aplicar uma cor dourada aqui. Porque aí vai pegar, e aí vamos aplicar aquela cor dourada que a gente aplicou no canto, tá? Da paleta de 82 cores. Vou pegar um pincelzinho assim, bem chafradinho, e vou pegar aquela cor que a gente usou no côncavo, que é o laranja, tá? E vou dar uma aplicadinha bem aqui embaixo, pra dar um toquezinho de laranja aqui embaixo. Fica lindo, principalmente em fontes. E pronto, agora é só o rímel. Ok, gente, o look tá pronto, é isso aí. O que eu usei no rosto hoje foi minha base da MAC, a Studio Fix Fluid, com SPF 15, tá? A minha cor, essa cor que eu tô usando, é NC37, tá? Como pó, eu usei o meu Mineralize Skin Finish, que é na cor Medium Dark. O que eu usei pra contornar foi o meu Harmony da MAC, é um blush da MAC que eu uso pra contorno sempre. Que é ótimo. Como blush, hoje eu usei o Lovejoy da MAC. É esse aqui que vocês já viram usar. Na boca, eu contornei com esse lápis da NYX aqui, o 831 Mauve, tá? Ele é um rosinha bem apagado, que eu adoro ele. E o batom que eu usei foi o Indian Pink. Acho que combinou bastante com o côncavo, porque ele é meio laranja e meio rosa. Então combinou bem com o côncavo, tá? Ele é lindo, o Indian Pink da NYX. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei pra mim, tá? Um beijo e não se esqueçam de comentar e avaliar o vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.